Boa tarde, eu vou entrar no espírito da disciplina colocada pelo Luciano e já recebi aqui o recado de que a apresentação seria de 40 minutos ou de 30, várias questões já foram abordadas e tentar concentrar mais sobre essa ideia e aqui com a presença do Paulo e da Patrícia, que é a Constituição que foi designada pela Anísia como a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. O que eu estou apresentando também reflete um trabalho ainda não concluído, mas já em fase bem final, da comissão que foi designada para esse fim. Essa comissão que eu estou coordenando tem o Guilherme como secretário executivo e tem a participação do Paulo Busch, do Marquinhos, o Marco Menezes, Carlos Gadelho, Antônio Ivo, Carlos Morel, o Guto, a Zélia Profeta, do René Rachu e a Elisa, coordenadora social da Fiocruz. Bom, qual é a ideia central, e a gente vai desenvolver nesses termos, de por que dar um caráter forte e institucional à Constituição de uma estratégia Fiocruz para a Agenda 2030? Ou seja, por que escolher a Agenda 2030 como referencial importante e significativo para pensar uma série de dinâmicas do projeto de estratégia Fiocruz para fazer o processo de análise crítica, de tradução, daquilo que vem sendo a nossa tradição de grandes eixos de atuação? Eu não vou entrar aí no histórico da Constituição da Agenda, até porque outros já fizeram e o tempo é curto, não é? E vou pegar mais, também já foi falado aqui, algumas características gerais da Agenda, especialmente essas visões de que ela é indivisível, quer dizer, ela tem um tratamento holístico, integrada e essa ideia, que esse termo está até entre aspas, do significado aspiracional da Agenda. E aí, esse significado aspiracional, no sentido também, que está traduzido por uma forma sintética dos cinco P's, que diz respeito à questão das pessoas, do planeta, paz, da prosperidade, parcerias, não é? E no sentido de que, quando você, ao compor a Agenda, você está integrando aí uma evolução significativa com relação aos ODMs, muitos dos aspectos também, não só ambientais, mas sociais. Essa evolução dos ODMs para os ODS implicou, e aí, nesse caso, a gente vai ver como o Brasil teve um papel muito significativo, não é? E esse lema geral, ninguém deixado para trás, que, no certo sentido, coloca o caráter universalista e dá equidades. A ideia de que você vai ter que dar atento para encontrar e fazer com que esse processo tenha duas dimensões importantes. Primeiro, mesmo sendo universal, ele é rebatido localmente, nacionalmente, portanto, há um processo de autonomia dos Estados, não é? E da tradução local desse processo, para que ele seja pertinente à sua realidade de contexto cultural, histórico, social e vai por aí. A outra coisa também é que, para abordar esses processos, você vai demandar certos tipos de abordagens e metodologias, entre elas, o esforço de fazer interação e análise entre os diversos ODS. Eu vou mencionar uma questão importante, não é? Que o Guto já apresentou aqui, como ele tratou, naquela época, a interseção entre os ODS. Eu queria citar já um exemplo que eu acho muito interessante, como ponto de partida, que foi feito pela Ixo, que é o Instituto Internacional, que tem uma série de inscrições apoiando e trabalhando. O que a Ixo fez? Ela pegou os ODS e fez uma relação de ranqueamento entre o grau de interação que estabelece de cada um ODS, por exemplo, ODS 1 com o 2, o 3, o 4, o 5 até o 17. E assim vai, ODS 3 saúde com todos os ODS. E esse ranqueamento, ele passa, desde a situação mais intensa de positividade na relação, que é quase uma identidade de reforço mútuo, a uma relação mais de promoção, até uma relação mais neutra ou relações onde você tem trade-offs até e tem barreiramentos na relação entre os ODS. E, ao fazer essa análise, começa a trabalhar, não cada ODS isoladamente, mas a interseção entre eles. E a outra coisa importante também é a constituição de análise de sistemas e a gente está trazendo para a Fiocruz, uma iniciativa que a CAPES fez, e a Fiocruz entrou no circuito, o Barral, como vice-presidente, e hoje a Fiocruz é parte do Conselho Nacional do IASA, que é o Instituto Internacional de Análise de Sistemas, com a ideia de começar a trabalhar essa questão dos ODSs pelo lado da análise de sistemas complexos. Então, à medida que a gente vai se aproximando desse processo, você vai criando induções, articulações e formas de trabalhar essas interações. Isso também que é conhecido, o fato de representar um consenso dos países, a indicação genérica dos ODSs, ela elege os problemas centrais, que estão colocados hoje como desafios, a fome, a miséria, a questão de gênero. Então, na sua designação geral, ele continua apontando para aspectos extremamente significativos do campo de uma visão de desenvolvimento inclusivo, do ponto de vista da equidade. E a questão do qual a gente parte, é essa ideia de que ele constitui-se hoje, a Agenda 2030, é hoje a referência mais abrangente do ponto de vista de mobilização de valores, direcionamento de modelos de desenvolvimento inclusivo sustentável, justiça social e construção de alianças para suas conquistas. É também um horizonte para a construção de perspectivas de médio e longo prazo, tendo visto o marco 2030 e já se começa a fazer uma série de estudos pós-2030. Então, nesse sentido, como uma referência, tem um potencial enorme, ao mesmo tempo em que ele consegue criar formas de articulações, alianças e de permeabilidade com um grau de muito mais fluidez do que algumas questões, onde as temáticas estão, de certa forma, muito mais cristalizadas e não fazem parte de uma referência de consenso ou normatização ou adesão voluntária dos países. Esse dado, o papel do Brasil e da Fiocruz, eu também não vou me alongar, todos vocês conhecem, significou a questão da saúde no draft zero, no documento zero, ela não fazia parte e aí os trabalhos, Paulo Brunson teve um papel central, depois levando ao governo brasileiro, depois o G77, não é isso Paulo? O G77, você me confunda. Ele foi colocando e aí nós temos, então, a incorporação de alguns parágrafos e a gente vai fazer também uma visão crítica do que ele significa. Bom, a questão também da saúde, e eu vou depois trabalhar o que é que significa ter algo como referência, como é o caso da Agenda 2030, e, ao mesmo tempo, ter uma abordagem crítica, uma abordagem onde a forma de interagir é uma forma também de disputar sentidos, disputar traduções do que significa dentro dos valores e dentro da nossa tradição de produção de conhecimento crítico e intervenção crítica com relação aos rumos da sociedade que nós queremos. Então, você pega a questão do ODS-3, também no sentido mais amplo da agenda, aqui também, na sua denominação genérica, ele incorpora uma visão também ampla, porque você está falando não só de vidas saudáveis, para todos, em todas as idades, mas você também está falando em bem-estar. Então, do ponto de vista dessas designações, ele está colocando um campo, onde você vai trabalhar e traduzir uma visão ampliada de saúde. Ao mesmo tempo, numa relação de que você trata os ODS de maneira holística, as interações entre eles, você vai estar trabalhando num recorte que, para nós, é um recorte sempre muito central na avaliação sobre a produção da questão da saúde e da doença, que é a questão de determinantes sociais. Quer dizer, quando você vai estar trabalhando a relação com outros ODS, os outros ODS são também os recortes e indicadores de como eles vão estar implicando na produção desse estado de saúde e bem-estar social. Fome, relações de trabalho, nutrição, miséria e vai por aí. Bom, sobre as questões mais imediatas, que estão colocando como barreiras, ou mesmo com retrocesso, da Agenda 2030, também já foi muito trabalhada, vou ir mais rápido, mas, de qualquer maneira, tanto do ponto de vista do processo de constituição da Agenda 2030, especialmente quando essas formulações mais genéricas começam a ser traduzidas pelos objetivos recortados e pelas metas, você ali vai ter a tradução de como o campo de disputa entre os vários atores, países, movimentos, leva a esse consenso, aonde várias das questões são restritivas daquilo que a gente pensa como a visão da nossa desenvolvimento sustentável e de saúde. E aí, uma questão que está muito clara também, e que um dos mecanismos centrais que foi feito em Addis Abeba, dos mecanismos de implementação, você vai ter formas distorcidas sobre a cooperação internacional, sobre a forma de ajuda para o desenvolvimento de país a país, e, no caso da saúde, várias questões também que são objetos dessa crítica. A primeira questão que levou a um debate muito intenso é a concepção de cobertura universal. Nós sempre defendemos a ideia de que a questão da saúde ia ser pensada na relação da qualificação dessa cobertura pela questão da equidade, pela questão da universalidade, da integralidade, pelo seu sentido público, pelo papel do Estado, que é o que, para nós, configura a nossa experiência e desenho do SUS. De qualquer maneira, a gente vai, ao trabalhar com essas referências, vai estar indicando as formas de crítica e avanço que são consideradas significativas. Mais recentemente, alguns pontos, além da crise econômica mais geral, e todos os efeitos, também não vou me alongar pelo tempo, aqui, e também bebendo de algumas referências, entre as quais um documento muito significativo criado pelo Fórum, que tem a CEPAL como Secretaria Executiva, você tem essas características, você desloca de uma hiperglobalização, que já foi objeto de muitas críticas, do sentido que a globalização tinha, da nossa parte, para um processo de restrição e protecionismo, aí com o governo Trump, com a questão do Brexit. Então, essa ideia do que seria a solução e dado ao processo de globalização, como sempre positiva, e que iria, pelo circuito de ideias, de mercadorias, de informação, ela iria dar conta dos problemas globais e locais, hoje, nos países centrais, inclusive, no caso dos Estados Unidos, em Inglaterra, você começa a ter uma retração para um processo mais protecionista, voltado para as realidades nacionais, e aí você tem, evidentemente, um enfraquecimento muito forte do multilateralismo. A questão do processo de fundamentalismo, exercício de conflitos, e o governo Trump, que tem, como um dos significados muito fortes, essa visão de retrocesso e negação, seja das evidências científicas, com relação ao clima, sair do Acordo de Paris e vai por aí. Bem recente, o Paulo pode, eventualmente, desenvolver mais isso, aconteceu o High Level Político Fórum, agora em julho, e a declaração dos ministros. E aí, você percebe, de novo, esse movimento circular retórico de reafirmação, como o Paulo estava comentando, das questões anteriores, sem indicar avanços e passos, nem ter uma visão crítica daquilo que significa os fatores impeditivos e as barreiras que permitem você caminhar para aqueles objetivos mais gerais e aspiracionais. Ao mesmo tempo, esse fórum, ele reafirma o Acordo de Paris, ele coloca a importância de você ter um empoderamento das populações vulneráveis, reforça a questão da cooperação Sul-Sul. Então, é nesse jogo entre os documentos formais, gerais, muitas vezes, de caráter mais retórico, ou mesmo a restrição que os processos de consenso e de organismos laterais vão estabelecendo e a possibilidade política de utilização disso para as nossas agendas é que a gente vai estar configurando essa visão da Fiocruz na sua estratégia. Eu já citei o fórum da CEPAL, acho que é uma referência extremamente significativa, que trabalha com elementos de pensar novas formas de trabalhar, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico, com formas do neodesenvolvimentismo, com formas de pensar uma crítica, e é um documento e uma referência muito significativa para nós termos aí trabalhando. E nós estamos avançando em uma possível cooperação a partir desses contatos que foram sendo estabelecidos, através dos centros de estudos organizados pelo Antônio Ivo e depois de outros contatos, uma possível cooperação com a CEPAL para que a Fiocruz tenha, então, um debate sobre as questões ligadas a modelos de desenvolvimento, sustentabilidade, e começar a trabalhar isso com reforço no campo da saúde. Mesma coisa nos países africanos e língua portuguesa, também na CEPLP, e, recentemente, também o Brasil apresentou no High Level Político Fórum o seu relatório voluntário para a Agenda 2030. Esse é outro, e também constituiu a Comissão Nacional. Esse é outro referência, 10 minutos? Faltam 10, não é isso? Então, eu vou correr. É uma referência bem importante, tanto, de novo, pelo exercício crítico, se você for ler a abertura do documento brasileiro, ele coloca a questão mais significativa para a obtenção da Agenda 2030 e dos ODS, é o ajuste fiscal. Quer dizer, você imagina aí, já partindo daí, o que significa a visão, além de todas as políticas em curso que a gente já discutiu bastante com... Bom, essa matriz de história da Fiocruz, ela sempre trabalhou essa correlação entre base científica e tecnológica e visões sobre saúde e desenvolvimento, construção nacional e papel do Estado. Então, isso está no âmago da nossa matriz, que foi se traduzindo ao longo do tempo em vários momentos, abordagem ecológica, abordagem da questão do ambiente, a questão da sustentabilidade, até chegar às concepções mais complexas e mais sofisticadas que estão presidindo esse debate aqui. Essa portaria que foi constituída, eu já mencionei, aqui eu já falei sobre isso, que é o âmbago do que a gente está colocando. Ela é uma referência, tem que ser entendida como objeto de disputa de sentidos e formas diferenciadas e sutradição em práticas. Então, implica um constante diálogo crítico e, ao mesmo tempo que a agenda 23 e o ODS são valorizados com a construção de conhecimentos, definição de políticas e instrumentos para sua implementação e monitoramento, deve-se produzir um esforço conceitual e programático para o desenvolvimento de agendas fundadas em nossos referenciais teóricos, visão de sociedade, país e empenho na obtenção de cenários de futuro desejável e coerentes com essa visão. Essa é uma, nosso legado, sempre trabalhou essas relações saúde-sociedade e saúde-desenvolvimento, eu não vou trabalhar aqui, como é que isso foi trabalhado ao longo do tempo. Fundamental, e esse é um primeiro momento onde estamos trabalhando com um fórum e esse fórum é dos mais qualificados, porque aqui também se produziram as maiores referências para trabalhar esses temas. Então, antes da própria conclusão e publicação, esse aqui é um momento importante de troca de ideias sobre essas visões e eu vou passar adiante no que seria, para tentar concluir nos dez minutos, alguns encaminhamentos bem tópicos para a implementação dessa agenda. Primeiro, o fluxo contínuo entre a preparação do oitavo congresso e os trabalhos da comissão. Quer dizer, ali no congresso interno, como está acontecendo aqui nesse fórum, que você vai estipular as visões de desenvolvimento estratégico da Fiocruz de quatro anos e mesmo pós-quatro anos, é ali que você vai eleger as prioridades, é ali que você vai traduzir se isso que nós estamos discutindo aqui perpassa as prioridades, os programas e as interlações de trabalho da instituição. A outra, é construir um plano de comunicação evidente no sentido de ter isso percebido e compreendido pelo conjunto da instituição e também na relação externa. O terceiro ponto, o esforço e prospecção. A Fiocruz evoluiu no sentido e a NIS instituiu, o Carlos Gadelha coordena hoje uma área para articular a prospecção na Fiocruz, tem várias iniciativas, o PROVCE, aqui o Saúde Amanhã, o Ivo está aqui, o pessoal de Brasília com a questão do futuro, que o Wagner Martins e outros também trabalham. Então, na medida em que a agenda 2030 e o pós-30 relacionado à agenda é um referencial temporal significativo que reúne a atenção global e nacional, certamente, nos trabalhos de prospecção, ele será uma referência privilegiada. E a gente também está trazendo outras experiências significativas com as quais a gente tinha pouca interação. Porque é interessante pensar que algumas iniciativas significativas a nível global, a saúde também não estava presente, porque não era parte do nosso circuito de relacionamentos. eu citei o IASA, que é uma instituição importantíssima que tem uma série de trabalhos na análise de sistemas. Eles não estavam trabalhando com saúde. Então, nós vamos começar a colocar isso no temário do IASA. O TWI, para algumas pessoas conhecem, o que é o TWI? Ele trabalha a questão de prospecção 2030 e 2050. E ele trabalha com uma série de metodologias e tem apoio internacional, a saúde não está colocada. Agora, nós estamos trazendo, vai haver uma oficina dia 14, se eu não me engano, com o ponto focal do TWI aqui no Brasil, que é o Robert Schaefer, com o Carlos Nobre e o Osmo, é o Robert Schaefer, para que a gente possa trazer o campo da saúde para esse esforço internacional. E aí, significa também que eles estão fazendo um trabalho lá de espelhamento do TWI, que é global, para o caso brasileiro. A outra questão, que já foi mencionada, é a Comissão Nacional. Comissão Nacional e o projeto como se dá no Brasil. A mesma questão, com todas as referências críticas, com todas as cinco minutos, estou indo, acho que vou conseguir acabar. Todas as referências críticas, mas ali está também colocada uma interlocução significativa. Para dar um exemplo, o PPA, retoricamente, ou não, mas ele implica e tem consequências, se o PPA vai ser feito com o que eles estão chamando de uma odesização do PPA. O que significa isso? Quer dizer, que o PPA está sendo avaliado como ele está dialogando, atendendo, já contemplando ou não as metas do ODS. E todas as instituições federais, todas as instituições de governo foram instadas a colocar essa questão do ODS dentro do seu planejamento. E a Fiocruz, na configuração do PPA, que eu não vou entrar, ele sempre tem aquelas instituições que estão parte de um conjunto de instituições ou são âncoras para acompanhamento de determinadas ações. E a Fiocruz já está listada lá por iniciativa da presidência e da área de planejamento como responsável, junto com outras instâncias do Ministério, para acompanhamento de certas metas do ODS-3. e a própria discussão mais ampla com relação à comissão. Então, o que a gente está colocando é que ela pode ter um efeito estruturante de longo prazo e a questão também da discussão dos programas institucionais como eles dialogam e trabalham numa forma mais coordenada e interagindo com essa visão da estratégia. uma questão que é muito relevante é a questão da ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação não aparece como um ODS específico. No entanto, a partir do esforço que foi muito forte inclusive do caso brasileiro, o patriota naquela época, conseguiu-se incluir ciência, tecnologia e inovação como uma questão central sine qua non para você conseguir chegar à obtenção dos ODS, aos sucessos dos ODS. Isso significa também que CTI, se você for deixada esse processo da cadeia de inovação na sua, no seu processo natural, no processo competitivo, no processo de, ele vai levar a uma série de efeitos que muitas vezes vão na conta corrente da obtenção da Agenda 2030. Então, você tem um debate muito grande hoje colocado como você, através, seja de nível global, nacional, com relação a sistemas de inovação, com relação a como você trabalha a ideia da ciência e tecnologia e inovação para induzir, para fazer com que ela seja amigável sobre formas também de produzir ciência e tecnologia. Eu vou chamar a atenção ali à tarde. Quando ele está trabalhando ecologia de saberes, quando ele está trabalhando sistemas abertos de inovação, quando ele está trabalhando, você está discutindo que tipo de recorte de ciência e tecnologia de inovação pode ser criada para atender a esses objetivos. A questão da saúde global, que aí o Cris e a Fiocruz têm um papel extremamente relevante do ponto de vista da saúde global, da cooperação, das referências que nós temos como sendo colaborador. O mapeamento de linhas de pesquisa, ensino e projetos, referenciados ao tema de desenvolvimento sustentável, se virá de base para análise crítica da relevância dos mesmos, para a estratégia de Fiocruz para a agenda 2030, se fosse agregação, priorização, identificação de lacunas. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente tem chamado, que é um debate que está correndo aqui a todo momento, que corpo de doutrinas a instituição tem como referência para orientar essa estratégia. não só do acúmulo todo que a gente já teve, mas as questões que dizem respeito, determinação social, estudos críticos sociais sobre a ciência, a questão da ecologia de saberes, os temas relacionados à abordagem sobre justiça social, aquilo que a gente está colocando que possa ser compreendido como o nosso referencial mais consensual e que possa servir de referência para toda a nossa atuação fora e dentro da instituição. Outra questão importante, que é o último ponto aqui, é a questão da identificação qualitativa, estratégica dos atores com quem a gente vai estar trabalhando, com os que a gente já trabalha e, ao mesmo tempo, como a gente reforça a conexão com esses atores de uma maneira orientada para a obtenção dessa estratégia. Aqui, a gente pode estar listando tanto os movimentos sociais, a forma como isso se trabalha, a gente pode estar trabalhando uma experiência recente que alguém lá do CRI estava começando agora, a questão, por exemplo, do encontro dos municípios com relação à Agenda 2030, há muitas experiências significativas ali, a própria Frente Prefeitos com todas as restrições e todo o jogo político das conjunturas, ela é uma linha importante com a qual a gente tem pouco trabalho organizado, então, identificar interlocutores com a forma de estruturar isso é fundamental. E nós estamos fazendo várias iniciativas, já concluindo, acontecerão oficinas de trabalho sobre questão de indicadores, oficinas de trabalho sobre tecnologias sociais, oficinas de trabalho do Saúde do Saúde Amanhã vai fazer um seminário dia 14 de setembro, utilizando o sentido de prospecção do Saúde Amanhã já para a questão da Agenda 2030 e um evento extremamente relevante que a gente também está colocando muito peso e muita ênfase, é esse evento que vai acontecer de 6 a 8 de novembro aqui na Fiocruz. Esse evento é um evento da ONU com a Fiocruz e o Instituto Rio Mais que é do PNUD que é coordenado pelo Romulo Paes. Esse evento é um evento que trabalha a questão de saúde e desenvolvimento e as metas relacionadas à Agenda 2030 no campo da saúde. Tem um recorte mais direcionado para essa relação ciência-tecnologia e a questão da Agenda 2030 mas ali ele vai estar trabalhando toda essa visão saúde e temas relacionados com uma percepção integrada holística do processo. E esse sendo um evento formal da ONU a gente consegue também dar uma visibilidade e uma atratividade muito grande. E esse evento até porque na participação que nós temos tido e aí eu pessoalmente pela presença no grupo dos 10 que é um grupo criado pela Secretaria Geral da época o Ban Ki-moon que é para trabalhar essa interface de ciência-tecnologia e inovação e ODS mas também porque a nossa capacidade de contribuição e tanto pelo lado regional da América Latina mas também pelo que a gente traz de acúmulo ficou acertado que nós vamos ter um mergulho e isso vai ser mais produzido durante os dias 6 e 7 e no dia 8 vai ter um mergulho sobre isso que é o tema das tecnologias sociais que a gente vai estar trabalhando de uma forma muito intensa e a questão também da criação de uma plataforma online que será parte da plataforma online mundial que é uma decisão de Addis Abeba e que é um dos que eles chamam mecanismo facilitador de tecnologia e essa plataforma que a Fiocruz vai ancorar será a plataforma que toma o tema da saúde como eixo central então já tem um grupo trabalhando nesse sentido e a nossa ideia em novembro já tem um primeiro protótipo um primeiro ensaio do que seria essa plataforma que está sendo trabalhada também mas integrada a outras iniciativas como por exemplo a iniciativa que o Paulo participa e a Fiocruz intensamente que é os think tanks é a rede de think tanks internacional que trabalham com a questão também da agenda de 30 pegando muito centralmente questões ligadas à governança e outros temas e que eles também já deram o recurso para a criação de uma plataforma então nós estamos integrando essas plataformas todas e esse tema será um tema aprofundado em novembro bom as outras questões eu deixo o debate certamente Paulo e Patrícia vão poder trabalhar debatendo e acrescentando muitas questões porque eles participam também intensamente desse processo obrigado Obrigado